Fala galera, beleza no vídeo de hoje, estamos aqui de volta com o Forza Horizon 5 Aqui no canal, com nada mais nada menos, uma Mercedes AMG Um wonder aqui de fundo, mano, o carro principal do jogo O carro da capa do jogo, velho, simplesmente épico, testei ele No vídeo passado aqui de Forza Horizon 5, galera E no vídeo de hoje nós vamos também comprar um carro tão especial quanto Posso dizer que ele com certeza é mais caro Não sei se é tão especial quanto, provavelmente sim, velho A gente está falando aqui de um carro que custa 15 milhões de créditos aqui no Forza Horizon 5, velho É simplesmente um tapa na cara da sociedade Um dos carros mais caros do jogo, velho Tirando aqueles carros clássicos de coleção, como 250 GTO da Ferrari e tudo mais Falando de esportivo de performance mesmo Eu acho, eu acredito que é o carro realmente mais caro do jogo Deixem aí nos comentários o que vocês acham E eu vou comprar ele, galera, eu não tenho 15 milhões aqui no jogo Mas eu tenho um token que eu posso comprar qualquer carro da concessionária, né Um token aí do passe de temporada que eu comprei aqui do Forza Horizon 5 Então, mano, por que não comprar um carro simplesmente absurdo? Depois eu posso vender ele em leilão Eu vi que o pessoal está vendendo ele em leilão geralmente por quase 5 milhões Então, mano, vai dar uma graninha bem bacana pra gente E a gente ainda vai ter um carro na garagem simplesmente apelativo, velho Vamos lá, vamos ver que carro que é esse Quem acompanha os vídeos aí, as lives já está sabendo mais ou menos que carro que é Então já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo Vamos aqui comprar e vender Vamos pra simplesmente a letra M, galera Cadê a letra M, velho? Cadê a criança? Eu pensei em comprar vários carros, pra ser bem sincero pra vocês, galera Vim aqui pra Ferrari, dê uma olhada Por exemplo, na FXK, tá 2.700.000, um ótimo carro pra se comprar 599XX Evolucion, que é o carro mais top do Forza Horizon 4, mais rápido, né? Temos F50 GT, velho Por exemplo, se a gente vir aqui na Bugatti Temos Bugatti Divo, 3 milhões Bugatti Chiron, 2.400 Um Veyron Super Sport por 2.200, tá? Temos aqui na Aston Martin, o Vahala, né? Por 1.150.000 Então, mano, tem muito carro top pra se pegar Mano, tem um aqui que eu achei um tapa na cara Eu fiquei balançado, galera Tenho que ser sincero pra vocês Que eu fiquei balançado Claro, temos o Jesco Só que o Jesco que a gente vai ganhar de graça no evento No próximo episódio, provavelmente, eu já vou fazer esse evento pra vocês Terminar, porque eu já comecei a fazer ele em live Automatic 2, né? Pra gente terminar e aí a gente ganha ele de graça Mas aqui temos O Aguera RS O One to One O Regera CC8S, né? Temos vários Lamborghinis aqui Mas, mano, olha esse Lotus, velho Lotus Evija Mano, Evija Não sei como é que fala É um carro que tem aí 2.000 cavalos, galera Você tá maluco? Olha esse automóvel 2.500.000, tá? Não comprei pelo preço, tá? Sendo bem sincero Temos aqui essa Maserati também Uma MC12 Se eu não me engano Se o nome dela é esse É um MC12, tá? Aqui top pra caramba também Mas, mano Não tem como, galera Olhei, olhei e olhei E acabei parando no mesmo lugar, velho O carro que eu decidi comprar É uma F1 GT Um carro Mano, já foi aí o carro mais rápido do mundo É a versão ainda mais top Da McLaren F1 Que já foi o carro mais rápido do mundo, né, galera? No caso aqui, essa F1 GT Tem 627 cavalos 65kg de torque E custa a bagatela de 15 milhões de créditos Eu tô comprando ela Mas pela questão dos créditos mesmo Dificilmente a gente compraria um carro desse De alguma outra forma aqui no game Então já tô pegando, galera Pra ficar de boa Pra gente já testar esse carro Simplesmente absurdo Olha isso, velho Vou pegar a cor mesmo, né? A gente tem aqui várias corzinhas Só que a verde é a mais top Olha aí, 15 milhões Tá? Usar cupom de carro Resta um cupom Cara, eu nunca imaginei Que eu poderia comprar um carro aqui no Ford Horizon 5 De 15 milhões E chegou o dia, velho Vamos ver Vamos dar uma tonada Vamos ver como que esse carro se comporta, né? Mano, já é bem Extremamente baixa Original Olha pra vocês verem, velho Olha a altura do carro Original Carro de corrida, né? A traseira dela é alongada No maior estilo Bugatti Xion Super Sport Que a traseira também é alongada Pra conseguir atingir Velocidades ainda mais altas, né? Olha pra vocês verem O tamanho Do carro, galera Mano Lembra muito A salinha S7 De comprimento, velho Não tem boca, não Olha isso Vamos ver por dentro Né? Pra quem não sabe Olha, abriu o porta-mala sem querer Abriu o porta-mala sem querer Deixa eu fechar aqui Pra quem não sabe, galera McLaren F1 São três bancos O motorista fica sentado No meio do carro, tá? É o único carro Que eu vi isso até hoje Ou seja Eu já falei isso várias vezes Mas dá pra você levar A loura de um lado A morena do outro E ainda você fica No meio do carro Pra dar o rolezinho Mano Daquele jeito, né, velho? Esse é o único carro Que eu vi isso Acho que é pra dar Centro de gravidade Deixar o centro de gravidade Mais no meio do carro Pra deixar o comportamento Do carro ainda melhor Painelzão do carro Câmbio manual De seis marchas, né? Vamos ligar Vamos ligar, jóia Meu amigo Que ronco, velho Viva os aspirados Aqui a gente tá falando De um V12 6.0 Aspirado Com mais de 600 cavalos Isso na década de 90, né? Pra quem não sabe Também Esse carro Utiliza um motor BMW Por incrível Que pareça Então vamos lá Oficina Aprimoramentos, tá? Ele 600 cavalos Já é bom Só que a gente pode ter mais, né, galera? E se a gente pode ter mais A gente vai ter mais Vamos colocar ele aqui Tração traseira Porque pra domar um carro Com essa potência toda Tração, mano Eu vou colocar na verdade Tração integral Porque pra domar um carro Desse todo Com tração traseira Fica difícil pra gente, né? Já vamos colocar aqui, então O turbão Vai levar o carro Aqui pra 900 cavalos Velho 93kg de torque Já vai ficar um absurdo Dá pra colocar todas as pecitas aqui De performance ainda Então tem muito que melhorar, velho Com certeza Essa McLaren F1 Vai ficar com mais de mil cavalos Não é o carro mais forte do jogo Galera, mano Não chega nem perto, né? Mano Só aquela Lotus lá Que tem dois mil cavalos originais Só pra vocês terem ideia A potência que estão aqui Os carros mais novos, né? Então Realmente Ela não vai ficar Um dos carros mais rápidos do jogo Mas com certeza Vai ser um dos carros Mais exclusivos do jogo, né? E tem gente, galera Eu sou um deles, velho Que às vezes Prefere mais exclusividade Do que potência É uma conta a se pensar, né? E ela ficou extremamente rápida ainda, velho Ficou extremamente rápida Vamos colocar aqui Um freio de corrida Já tá com o amortecedor de corrida Dá pra rebaixar ainda mais A gente ainda vai rebaixar Mais um golinho Mais meio centímetro, cara Não vou colocar roll cage Vamos colocar redução de peso agora De 200 quilos no carro, né? Mano, tá S1 867 Eu acho que ela não fica X999 Se eu não me engano Ela fica S2 Alguma coisa, tá? Mas já tá De excelente tamanho Vamos colocar aqui O diferencial agora De corrida também Show de bola Pneuzão Sleek Daquele jeito Que a gente gosta Ah lá Mas na verdade Ela fica assim, velho Olha lá Ela fica X999 Sim É porque eu dei uma olhada Lá na loja de leilão E não tinha nenhuma X999 Eu achei Que não daria pra colocar ela Dessa forma Mas pelo jeito dá, velho Fica excelente Tá? A roda eu não vou mexer Eu gosto muito Desse estilo assim De roda menor Nesses carros mais antigos A roda menor É tipo uma tradição mesmo Tá aqui Vamos gastar A configuração De 1.120 quilos O carro vai pra 979 quilos Potência de 627 cavalos Vai pra 1457 cavalos Galera Pra vocês terem ideia O peso potência dele A gente tá com mais cavalos Do que quilos Só pra vocês terem ideia Do que que esse carro Consegue fazer, velho Tá com, mano Quase 500 cavalos a mais Do que quilos Isso é um absurdo Vai por mim, mano Não é qualquer carro Que tem o peso Mano One to one Que é aí Um dos carros mais aptos do mundo Tem o peso potência De 1 pra 1 Esse carro aqui Tá com peso potência De 0,7 pra 1 Praticamente, né, velho Olha isso Motorzão V12 Vamos fazer uma tunagem Agora no carro Ó Já tá fazendo aqui 2.40 de 0 a 100 Com 335 401 agora Com 2.22 Vamos lá 2.02 454 Vamos colocar no talo Aqui pra ver 454, né A menina dos olhos É 454 Ó 454 Tá aqui 2.02 0.02 De 0 a 97 km por hora 0 a 60 milhas Podemos dizer E velocidade máxima 454 km por hora Tem muito carro aí, galera Muito carro mesmo Que, velho Tem muito mais potência Mas não consegue chegar Nessa velocidade Então aqui Já peguei um pouquinho De XP também Né No Maestria Em Carro E agora Vamos testar Esse automóvel Já naquela famosa Reta aqui do game Já vamos lá Pra reta Vamos dar uma acelerada Aqui também Em Beira Mar Galera Vamos ver como Fucato tá se comportando Chegamos aqui No nível 50 E vamos girar o sorteio Tomara que eu ganhe um pouquinho De dinheiro Pra sanar um pouco Do que eu gastei Né, velho Gastei na verdade 80 mil Porque a gente usou O cupom Então Pra comprar ela Não foi usado Dinheiro não Olha esse carro, velho Vamos lá Tomara que use Todas as marchas Também Porque eu fico empucado Quando eu tenho Um carro aí De 7 marchas Ou até mais E não usa Todas as marchas Do carro, velho De verdade Eu fico bem Empucado com isso Vamos lá Vamos dar uma acelerada 300 por hora Com os pés Nas costas Olha o passeio Mano, imagina você passear De McLaren F1 GT, velho No meio Com uma loura Uma morena, galera A Beira Mar Desse jeito aqui A 380 por hora Sétima marcha já Excelente Aqui o carro Ele tá usando Todas as marchas Que tem disponível Olha Mano, não precisa nem Chegar naquela reta É 440 Com os pés Nas costas, galera É 440 Brincando Eu não tô nem forçando Aqui O carro Ele tá aqui Eu tô conversando Com vocês E a gente tá andando A 380 km por hora Simplesmente Impressionante Eu não esperava Tem que ser sincero Eu não esperava Que ela fosse andar Tanto Tá, galera Tá andando demais Esse carro Então vamos pegar aqui Mais uma 3 estrelas Vamos melhorar A reputação Que já tava No salo Eu esperava Que ela fosse fazer Mais de 480 km por hora Mas eu não esperava 454 Com essa facilidade Toda que ela tá fazendo E ainda Ela também tá tendo Uma dirigibilidade Incrível Tô curtindo muito Mesmo A dirigibilidade Aqui Desse carro Impressionante Até agora Só pontos positivos Eu tô em choque Olha isso Caramba Agora vamos lá Vamos lá Voltando no mapa Vamos fazer uma viagem Na maior rodovia Na maior reta Aqui do game Eu adoro Essa parte Eu fico em êxtase Quando eu chego Nessa parte aqui E eu quero passar Naquele radar de velocidade Que tem A 454 Eu quero passar Olha a dirigibilidade Como é maravilhosa 420 Fazendo curva Acelera É bom É bom que a gente ganhe Aqui pontos de velocidade Extrema 440 445 6 7 8 9 450 Já era Aqui a velocidade De cruzeiro Do nosso carro É 450 É inacreditável Vamos passar no radar 450 Senão eu não quero nem conversar A 448 Acho que tá bom né Eu acho que tá bom Não precisa ser 450 não 448 Eu acho que tá De excelente Tamanho Meus amigos do céu Deixa eu dar uma freada aqui Olha o freio Mano Como que o freio não derrete Imagina Frear um carro Mano Igual uma F1 GT A mais de 450 Por hora Galera Não é fácil Tem que falar isso Com certeza Corrida de velocidade Em Lanuras Vamos ver Qual o terreno Que é esse Ali Parece que é uma corrida Com bastante reta É o que eu quero Pra testar essa análise Mano E é linda Além de tudo Eu acho linda Deixem nos comentários O que vocês acham A respeito do visual Da F1 GT Tem outro carro Que parece muito com ela Que é a CLK GTR Outro carro aí Querido Do nosso Midnight Club 3 Né mano Só que a F1 GT Tem um lugar Mano Mais especial Mais especial no meu coração Não sei galera Agora pensando bem CLK GTR Fez tanta parte Da nossa vida No Midnight Club 3 Então é difícil É difícil falar Só que eu acho Que é um carro Mais lendário A F1 GT É um carro mais lendário Velho Isso tá demonstrado aqui Pelo valor dela No F1 Horizon 5 Né Dá pra ver isso Tanto que ela é lendário Pelo seu valor Aqui no F1 Horizon 5 Podendo falar Em CLK Em CLK GTR Ela tá aí Olha ela aí Mano E a gente tá Mano Tá difícil passar os caras Galera F1 GT é um carro Muito grande Ela não é tão ágil Nas curvas Né Ela não é tão ágil Nas curvas Ó Vamos Acelera Vamos buscar na reta Então Se não é ágil Nas curvas Vamos buscar Na reta Nossa velho Tá difícil Galera Essa LK GTR Tá querendo mostrar Pra gente Que ela é mais lendária Do que a F1 GT Vé Vambora Olha a F1 normal Ali F1 normal Que carro maravilhoso Que carro tapa na cara Vamos lá Vamos ter que buscar Retinha básica Chegamos 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 Acho que chegamos Galera F50 GT F50 GT Passa por dentro Passa por dentro F1 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 S50 KGTR KGTR Talinha S7 Ford GT Mano Só carro absurdo Ferrari Challenge Stradale Então aqui Já foi o primeiro teste De peso Pra nossa F1 GT Já foi um teste De muito peso Diga-se De passagem Já temos aqui Agora a gente veio Pro meio Da cidade Temos aqui Radar de velocidade Pra fazer Desbravador Pra fazer Deixa eu ver Esse radar Aqui 257 Será que a gente Vamos passar nele Né galera Ai A gente tem um aqui Do lado da gente Esse aqui Tem que passar 313 Velho A gente tá com A McLaren GT Velho Uma F1 GT Por onde que a gente Vai pra fazer Esse radar Aqui por cima Que tá parecendo Ser melhor Né Aqui por cima Eu acho que tá Muito mais tranquilo E aí ainda É um morro Velho É uma ladeira Descendo Acho que dá Pra passar de boa Vamos tentar Segura Segura Aí ó Olha essa cortada De hírio De primeira marcha 8000 RPM Os casos Antigamente Galera Não giravam Tanto Igual os casos De hoje É a McLaren F1 GT Já gira A 8000 Você tá louco Aí ó 373 Precisava passar 313 Velho Então a gente Tá de boa Então estamos aí De boa Mais uma estrelinha Pra conta Temos aqui Uma corrida de rua E temos mais Ah mano É um circuito Isso aqui Iniciante de corrida Da panorâmica Amo corrida de estrada Conclua Todas as corridas De estrada A gente vai ter Concluído tudo Não Tem várias Ali ainda Né Isso aí É porque Tá falando O que que tem Pra concluir Até assustei Já tô assim Que isso Já conclui tudo Ainda mantive Tanta coisa No mapa Impossível Eu ter concluído Tudo E realmente Era impossível Temos essa aqui Do lado Acho que vou fazer Ela mesmo Tá ainda Mais perto Ó Acho que vai ser Ela mesmo Corrida de velocidade Da panorâmica Bora lá Solo Essa aqui Essa aqui É que a gente Fez Ou não Caramba Que loucura Que é essa São duas Da panorâmica Ah não Circuito da catedral E essa aqui É da panorâmica Agora sim Agora sim Eu entendi Tô ficando bugado São tantas corridas Galera Que eu tô ficando Em Shokes Vamos lá Mais uma corridinha Velho Só carro lendário CLK GTR Mais uma vez F50 Ali na frente Ford GT Tô curtindo Demais Essas corridas Aqui com carros Abistus Cara Olha isso Que sensacional Meu Deus Meu amigo Nossa Sai fora Challenge Estradalho Eu amo Essa Ferrari Uma das minhas Preferidas De todos os tempos Tá Aí ó Vai ter um mano a mano Agora Pra ver quem vai ficar Em primeiro Contra uma CLK GTR Olha isso Velho Olha essa cor Esse verde Tá muito bonito No carro Tá espetaculoso Velho Não tem defeito Na verdade Tá Segura Segura Agora passei do ponto Passei do ponto Tá difícil pegar CLK Ela é monstra Também velho Carro de corrida Também né galera Eu não tenho o que falar Dois carros aqui De extremo respeito Eu não sei Esqueci de olhar Quanto que custa Uma CLK GTR Né Vamos lá Na reta eu quero ver Velho Na reta eu quero ver Na reta tá difícil E na curva Também mano Não tô conseguindo Buscar ela não Definitivamente A CLK GTR Galera É o oponente A altura Da nossa F1 GT Isso eu posso garantir Pra vocês Olha o trabalho Que ela deu Pra gente Cara Incrível Incrível O tanto que anda Esse carro também Não dá pra desmerecer não É aqui a gente vai ter Que se contentar Galera Com o segundo lugar Viu Vamos ter que se contentar Com o segundo lugar mesmo O primeiro já era O primeiro já tem dono Cara O primeiro já tem dono E deixa aí nos comentários Qual que você prefere CLK GTR Ou F1 GT Velho Eu vou me abster Dessa votação Porque eu me refuso A escolher Entre dois filhos Velho O meu preferido Entre dois filhos Não consigo Velho Os dois são carros Que eu amo de paixão Mas velho Eu acho que essa LK GTR Não custaria O preço Que essa F1 GT custa 15 milhões Você tá louco Velho Vamos pegar esse sorteio aqui Na verdade a gente liberou Outra coisa Olha lá Beleza Que isso Vai falar mais alguma coisa Não né Vamos abrir agora então O Colossus Que é a corrida mais É a maior corrida Das corridas de estrada Beleza Já vamos fazer aqui O ápice das corridas de estrada Tá na mão Show de bola Só que a gente já liberou A Marathon Já liberamos o Colossus E já liberamos também O Golik Então mano Tem muita coisa E ganhamos aqui um Dodge Viper GTS Show de bola Tá Olha lá o Colossus Olha lá Velho Aí sim Aí sim Olá meu amigo Tudo pronto pro Colossus Tudo pronto pro Colossus Tudo pronto Com certeza Tá Esse radarzinho Que a gente vai precisar Fazer com 343 Nunca tem fim Ainda bem Alejandro Ainda bem Ainda bem Porque é uma das corridas Que eu mais gosto Essas corridas de circuitos Aqui Do Forza Horizon 5 Vamos lá 343 Que a gente tem que fazer Hum 330 Acho que vai ter que Vai ter que ir descendo Aqui pra gente fazer Duas estrelas Vamos fazer descendo Que vai dar bom Olha Tem uma plaquinha Bem difícil ali De pegar Tem que sair Descendo do morro Ali Pra pegar aquela plaquinha Também Mas agora Esse radar aqui Ficou sendo pessoal Vamos lá Tá louco Ele tá achando Que vai vencer De uma F1 GT Ele é maluco Nossa A gente vai estourar Ainda nele Olha lá 386 Tá bom Eu acho Acho que tá bom Tá aí Mais um radar Com 3 estrelas Feito Tá na mão Próximo capítulo A gente tá liberando Muitos capítulos Aqui do Horizon E agora Vamos fazer Uma corridinha de rua Galera Do jeito que a gente gosta No maior Estilo Midnight Club 3 Matando um pouco A saudade aqui do jogo A nostalgia do jogo Jogando de McLaren F1 Numa corridinha De rua Nossa Aí machuca o coração Vamos Nelson Aqui estamos com os carros Mais tranquilos Porém Devem estar Tudo com o motor Trocado Tem o Super do novo Tem aquele carrinho Que deu muito trabalho Pra gente Olha isso Você tá louco Esse carrinho branco Deu muito trabalho Pra gente Com a AMG One Você tá louco Você é louco Você é louco Tá difícil Buscar os caras F1 é muito Grande na curva É muito grande Pra fazer curva Olha isso Não é Definitivamente Um carro ágil Segura Caramba Véi Olha isso Os caras tão andando Muito na curva Eles tão engolindo tudo Ah Mas relaxa Na curva Eles engolem tudo Aí na reta Eu engulo tudo A gente fica revezando Sai Sai Olha esse carro Americano aqui Olha esse muscle car Ah Mas na reta Não tem como não É muito difícil Galera Um carro de menos De mil quilos E mais de mil e trezentos Cabalos Fica muito difícil Andar do lado Fica muito difícil Mano Andar atrás Já é difícil Se tiver Enxergando o carro Já é um lucro Cabuloso Porque velho O carro Esse é pra sumir Na frente E esse ronco O que vocês acharam Bonito Gostei do ronco Gostei Nossa Imagina você andando No meio da cidade A quase quatrocentos por hora Uma cidade com a rua Estreitinha Igual essa aqui Você tá maluco Isso é épico demais Isso é maravilhoso Isso é espetaculoso Tá aí Mais uma corridinha De rua Finalizada Com sucesso Galera Estamos aí Com o carro Mais caro Da concessionária Eu acho que na concessionária Não tem carro mais caro Que esse não Difícil Difícil Andam falando de você Dizendo que talvez Seja o próximo fenômeno Das corridas Talvez Com a sua quantidade De vitórias Eu acho que eles Têm um ponto Com certeza Ramiro Mas talvez Agora talvez Você me maltratou Talvez você me maltratou Mas vamos lá galera Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Já vai deixando aí O seu like Se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho Pra não perder nenhum conteúdo Muito obrigado Pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo E eu aguardo vocês No próximo vídeo Velho Fui